Bom dia Patrícia, eu sou Martinho Mendes, sou fotógrafo e hoje estou a colaborar com o Repórter X nas entrevistas, publicidade, e vi colaborar na sua entrevista. Parabéns Patrícia, por fazer parte do mundo da Herbalife. Eu queria fazer umas perguntas. Há quanto tempo é que está na Herbalife? Eu entrei na Herbalife a 2 de novembro do ano passado, curiosamente no dia do meu aniversário, foi quando eu tomei a decisão de me inscrever, talvez por acaso, talvez não, é uma coisa que eu decidi que quero fazer futuramente, e eu quero fazer isso para dar um melhor nível de vida à minha família, então por isso também estou aqui e para ter um melhor nível de vida. Ok, e quanto é que já emagreceu desde que começou na Herbalife? Eu desde que entrei para a Herbalife, em volta de um ano, eu perdi 13 quilos e meio, para não falar dos centímetros, que são muitos, que perdi, agora falo já em peso, e perdi porque substituí duas das minhas refeições principais, por um batido ou por um pudim, uns snacks que também podemos fazer com os nossos produtos, são os muffins, tem variedíssimas coisas que podemos fazer, não é mesmo só batidos, temos muitas mais coisas. Sim, senhora. Qual é a diferença entre suplemento e aditivo? Não estou a compreender bem... O suplemento, ou seja... O suplemento é o que nós temos aqui, vai nos garantir... Os que são suplementos, eles são aditivos ou substitutos da refeição. Ah, qual é a diferença? Apesar de nós no nosso batido já termos muitas vitaminas, estes vão-nos assegurar o nosso nível a mínimo diário de vitaminas e minerais para o nosso dia a dia. Como nós sabemos, nós todos temos carências e mesmo por isso é que muita gente tem problemas de saúde, falta derivado a essas carências. E nós vamos então, nessa área temos variedíssimos suplementos que podemos utilizar para matar essas carências. Então, não são propriamente produtos dietéticos, são suplementares? Não. São suplementares? Não, são suplementares. Substitutos. Substitutos. Ora, seja, se você não precisa de baixar de peso, está muito bem, parabéns, mas talvez queira manter um nível saudável, ter mais energia, não se sentir tão cansado. Então, o que você pode fazer é trocar o seu pequeno almoço por um batido. Era o que eu lhe aconselhava. Ah, ok, ok. Sim, vou fazer. Vou fazer, sim, sim. Então, se decidir isso, pode você então começar pelo paquete de três dias. Se você assim decidir e só em três dias você já consegue comprovar o nível de energia que vai aumentar no seu corpo, a sua concentração, como é que você se vai sentir então nestes três dias. E a partir daí, poderá então passar a utilizar pequeno almoço ou então pesquisar duas vezes o papo, não há problema nenhum de tomar dois batidos por dia. Não é aí que vai perder o peso, mas sim vai ganhar nível de vida. Ok, ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns. Muitas felicidades e boa sorte para o negócio e que tudo corra bem para si. Muito obrigada então.